Música Rio, 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 rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrir, não vai cantar Sou do Flamengo, sou do Flamengo, bota a flor Toda a caixinha é flor Essas flores não possuem apontar E olha a minha barra, amor Que a sua cançada quer morar Rio, rio, rio rio pra não chorar Pra quem não sabe sorrir, não vai cantar Eu tenho fome, fome que a sua vida Não é meu final de ano Se quer abraço, lindo pra passar Antes de dar vida a morte Escolhe o meu sol E o encontro da paz E o churinho do rio E o bravão chorar Pra quem não sabe sorrir A cantar E tem o povo e o povo A nossa sonha O mundo da luta Te quero abraço E o Cristo vai passar E o mundo da luta E o salvante, o sol E o juro E o encontro da paz A minha, a minha, a minha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL